Obrigado. Nobre líder, eu agradeço a vossa excelência, a vossa excelência regimentalmente. Tenho o tempo do partido de vossa excelência que é sete minutos. Presidente Manato, ter como antecessor o nobre colega deputado Simão Cecim para mim me honra muito. Teria até o tempo aqui de líder do PR se assim precisasse. Mas o que me traz aqui hoje, presidente, é um decreto polêmico que foi instalado no meu estado de Tocantins. Para ser mais claro, o decreto nº 5376, de 3 de fevereiro de 2016, que trata do plano de controle de poluição veicular. Poluição veicular no meu estado de Tocantins. Um estado pequeno, de uma frota veicular pequena. Parece até uma piada de muito mau gosto ao contribuinte tocantinense. Esse decreto, logo após a sua instalação, quem foi a empresa que se beneficiou de uma licitação que foi feita lá pelo governo do estado de Tocantins, foi a empresa Oxigênio e Vistoria Ambiental de Veículos Automotores. Empresa essa que, fundada em 29 de dezembro de 2015, ou seja, menos de dois meses depois de fundada, passa-se a ter um decreto no estado de Tocantins e, coincidentemente, a empresa é a vencedora. Eu me orgulho muito de dizer aqui no Congresso que são os deputados mais novos, 31 anos de idade. Mas ver esse supra-sumo empresário desse ramo, que aos 18 anos de idade, sendo proprietário dessa empresa, levar um contrato milionário no meu estado de Tocantins, me causa muito espanto, senhor presidente. Me causa mais ainda, que vê que de 100% de suas participações, 20% apenas vai para o estado de Tocantins. Ou seja, 20% na teoria vai de retorno em benefício ao povo do meu estado de Tocantins. 10% para o DETRAN, 10% para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Rídicos. 80% vai para a empresa, aos cofres de uma empresa privada, que usa a estrutura construída e edificada e usará. Eu penso que esse decreto irá cair, até porque direi o motivo. Mas que usa a estrutura consolidada do governo do estado para fiscalização e emissão de certos certificados, passa a ter 80% de lucro em cima do nosso contribuinte tocantinense. Isso não dá para aceitar, presidente. E digo mais, pergunto ao governador do estado, como que o Tocantins, tendo uma frota tão pequena, em comparação ao estado de São Paulo, que é infinitamente maior do que o nosso estado, a sua frota veicular, suspendeu essa cobrança lá no estado de São Paulo. O governador do estado do Tocantins, não ouvindo as vozes da Assembleia Legislativa, não ouvindo as vozes da rua, teima em querer manter esse decreto. Mas teimará por pouquíssimo tempo, porque o Partido da República, na pessoa de seu presidente estadual, o senador Vicentinho Alves, e tendo como corpartícipe o deputado federal Vicentinho Júnior, ingressará agora, na sexta-feira, com uma DIN, uma ação de constitucionalidade, por entender que esse decreto é altamente constitucional, pedindo cancelamento. Se ele não fizer por sensatez, por sensibilidade ao contribuinte, fará pela imposição da justiça. Presidente, em tempos de crise, o ente público tem que ser solidário ao contribuinte, e não meter a mão no bolso para justificar esse tipo de manobra administrativa. O Tocantins não precisa, e tenho a certeza que não precisará, durante aí de um bom tempo, de um controle de poluição veicular. Lá, se muito nós temos, e temos de muito orgulho, é belezas naturais. O Tocantins está longe, vai chegar no seu lugar na República, ainda precisar disso, mas muito longe. E que o senhor governador Marcelo Miranda, escute antes dessa DIN, as vozes da rua, e, acima de tudo, as vozes da Assembleia, dos seus deputados estaduais, que estão todos inconformados com esse decreto altamente inconstitucional, e, acima de tudo, altamente irresponsável. Está aí as gestões Brasil afora, mostrando que os governos estaduais têm procurado fazer de forma solidária uma gestão a entender a crise que hoje o país vive e que a população, consequentemente, passa por ela. Espero que, se assim fizer, e ouvir essas vozes, deve cancelar o decreto. Caso contrário, assim como o PR, ouço falar na imprensa local que outros partidos, também buscando o direito legítimo, deputado Gaguinho, do nosso povo do estado de Tocantins, vai derrubar esse decreto imoral que hoje acontece no meu estado de Tocantins. Fica o recado do Marcelo Miranda. Forte abraço. Fica o recado do Marcelo Miranda.